Olá galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal, se você ainda não é inscrito, tá esperando aqui, já escreva aí beleza, vamos rumo aos 200 mil inscritos ok, e deixa seu like nesse vídeo, pois a meta de like aqui para esse vídeo é de 1500 likes, então já metralha de like aí, beleza? Beleza? Galera, não esquece também de estar se inscrevendo lá no canal secundário, o link vai estar aí na descrição aí, vai estar JeffBloxNews, lá eu trago apenas nas notícias e novidades, então é bom você estar lá inscrito né, para estar recebendo todas as novidades aí, ficar por dentro de tudo no Roblox, beleza? Beleza? Então, nossa tá beleza galera, nossa tá beleza, tá? Galera, não esquece, domingo vai ser feito agora um sorteio de 2000 Robux, domingo vai ser feito sorteio de 2000 Robux e o link vai estar aí no primeiro link da descrição, sorteio de 2000 Robux, beleza? Vai rolar aí, domingo vai ser o sorteio, o dia que eu posto o vídeo dos ganhadores, vamos lá, e sai aqui do veículo, beleza galera? Galera, então não esquece de estar participando do sorteio aí, ok? E nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês os 10 segredos né, aí da nova atualização aqui do Jailbreak, os 10 segredos, os aliens, entendeu? Todas as coisas novas que apareceram aí, eu não vou mostrar nada que seja temático do mapa galera, muitas coisas mudaram né, tipo essa bola, essa bola aqui mudou e ela ficou azul, mas ela não vai estar incluída nessas 10 coisas, você tá entendendo? Eu não vou deixar ela incluída nessas 10 coisas, mas ela tá azul, e tem várias outras coisas galera aí que tem duplicado, entendeu? Então vamos lá, já já vocês vão ver sobre o que eu tô falando, ok? Ah não galera, deixa eu sair daqui mano, eu preciso mostrar para vocês lá o alienígena, os alienígenas que apareceram eu vou mostrar para vocês todos eles, não sei se tem outros aí secretos escondidos, mas os que eu procurei aqui eu vou estar mostrando para vocês ó Então o primeiro vai ser esse aqui galera, eu tô até com uma folhinha aqui mano, com uma folha, que eu vou estar riscando todos que eu vou estar mostrando para vocês, ok? Porque esse aqui é o que tá no telefone da prisão, vocês podem ver aí, esse alien aí ó, ele tá no telefone da prisão, ele tá com duas barras, ele tá com duas barras de ouro na mão galera ó É barra de ouro mesmo isso aí né, duas barras de ouro na mão, então vamos lá, deixa eu pegar a nave que agora eu vou mostrar outras coisas para vocês, ok? Vamos sem enrolação, sem demora, senão o vídeo vai acabar ficando muito gigantesco, eu não quero ter que pausar, então vamos lá, vamos só esperar entrar aqui Isso, mais uma coisa que vocês sabem galera aí, que é bem notável, todo mundo já viu, que é esse foguete gigante, beleza? Esse foguete gigante, tá bom? Então já mostrei para vocês, duas coisas aí, ok? Duas coisas aí já foram mostradas, outra coisa que eu quero mostrar também, que não seja mudança de mapa galera, apenas tipo easter eggs né, coisas novas aí Os 10 segredos aí, ó outro aqui, tá vendo? Ó esses braços gigantes Tem dois finais de pista aqui no jogo né galera, que tem esse braço gigante Aqui e lá atrás, lá da outra delegacia, lá para cima, tem outro lugar que vai ter esses braços aí gigantes Então vou contar apenas um deles, entendeu? Porque é repetido, é a mesma coisa, então vou contar apenas um deles Agora os alienígenas vão mostrar tudo para vocês, tá bom? Deixa eu só marcar aqui ó Tô riscando aqui E vamos lá nos outros né galera Vamos lá nas outras coisas novas aí que aconteceu Vamos lá O mapa galera, seria uma coisa já né, uma coisa nova que veio, que foi o mapa Mas isso aí não é bem um segredo, é apenas um tema né Apenas um tema Agora segredos, é como são easter eggs né, são assim que a gente chama aqui no Brasil né A gente chama aqui segredos Ah, os novos segredos, a nova atualização E é já o terceiro vídeo né, que eu gravo do segredo da atualização Já o terceiro vídeo Vamos lá Ó aqui galera ó, os planetas aí como vocês podem ver ó Antes era alienígena, agora são planetas né Agora são planetas aí E eu vou mostrar para vocês um que fica bem aqui perto também Tem uns três aqui perto galera Então não vai ser tão difícil estar mostrando para vocês, vamos lá Esse aqui já foi o quarto né, como eu mostrei para vocês Já foi a quarta coisa, faltou seis coisas ainda para estar mostrando Então já aproveita e assiste esse vídeo até o final, beleza? Ixi, bugou o negócio inteiro aqui Vamos vir aqui Aqui é outra coisa galera A outra coisa vai ser aqui ó Que é o BTC mano, ele duplicou Era um só né, ele duplicou Tá parecendo alienígena ó, duas cabeças aí Como você pode ver, como se fosse duas pessoas juntas Ó Então é isso aí, é o quinto E vamos lá para os outros né Entra como passageiro, não meu querido Se não atrasa o vídeo inteiro Vamos lá Depois tem que mostrar para vocês ainda o Azimo né Ó, aqui em cima tem mais outro galera ó Ó um alien aqui deitado ó Vocês estão vendo esse alien aqui deitado? É que está de noite né, não dá para ver direito ó Ó, agora dá para ver aí do lado, está vendo aqui ó Um alien aí deitado Como vocês podem ver né E vamos lá em outros São, é bem mais que 10 né galera Só que não vou mostrar tudo Vou mostrar apenas 10 Vou pegar os mais importantes aí, entendeu? Os que eu achei, os que eu achei, vamos dizer assim Mais bacana para estar mostrando para vocês Deixa eu atravessar aqui o mapa Vamos lá, já mostrei 1, 2, 3, 4, 5, 6 né Vamos para o número 7 agora O número 7 vai ser esse daí Nós estamos quase chegando, é para lá ó Para lá, pronto Já estou na mira certa Essa nova aqui poderia ser um pouquinho mais rápida né Azimo Poderia ser um pouco mais rápida né Vamos lá Aqui galera ó O Azimo Ele está com a cara da alienígena Tá vendo ó Como se fosse um cara de porco, sei lá Ele está com a mão aqui atrás E ele tem dois braços de um lado E dois braços de um outro Tradução Ele está que nem alienígena mesmo mano Deixa eu correr Socorro Socorro Para onde eu vou Deixa eu fugir Vamos lá galera Deixa eu mostrar as outras coisas para vocês agora, ok? Que vai ser Uma vai ser aqui embaixo, se não me engano ó Uma já vai ser aqui embaixo, se não me engano Ok? Então já vou fazer o seguinte Já vou até arriscar aqui Já vou até mostrar aqui para vocês Vamos lá Cadê? Eita Bugou Ok galera ó Esse alien Esse alien eu vou mostrar para mostrar galera Porque para completar 10 coisas Eu vou estar mostrando para vocês o alien gigante Eu acho que eu esqueci de marcar aqui mano O alien gigante Esqueci de marcar Eu sabia que eu tinha esquecido alguma coisa de marcar Entendeu? Então mas esse aí também eu vou estar mostrando para vocês aí também Esse aí né Então vai ser tipo 11 É bastante coisa que tem galera Só que o título aí vai ser 10 coisas Que eu vou destacar 10 coisas primeiro, ok? Mano, eu ainda sei que ela cola mano Ela cola em geral Cola em qualquer lugar que ela pega Que ela está colando Está bem ali ele ó Olha ele aqui Está vendo? O alienígena gigante aí Que foi o que mais chamou a atenção da galera Que foi esse alienígena aí gigante Deixa eu mostrar outro alienígena para vocês aqui ó Nesse exato momento eu acho que ele já teria acabado né De mostrar 10 coisas Já, já teria mostrado 10 coisas para vocês Ó, outro alienígena aqui dentro ó Como você pode ver Tá bom? E a outra coisa que eu queria mostrar por último galera Que é essa nave aqui que eu estou mano Que é essa nave aqui que eu estou Então vamos lá Eu só vou mostrar o lugar lá O que aconteceu com o meteoro Porque muitos aí não viram né Então deixa eu ir lá mostrar O final da pista é aqui para cima Tá vendo galera ó O outro final da pista Aqui ó Tem os braços gigantes saindo aqui também Tá vendo? Os braços gigantes de alien saindo aí ó Como você pode ver É igual o outro lá né Então vamos lá onde fica a nave Que é lá para frente Eu já vou mirar certo já para ir direto lá Ok? Então galera eu acabei aqui mostrando aí bem mais do que 10 coisas né Mas o principal aí foi estar mostrando 10 coisas para vocês Os 10 segredos aí tá bom Da nova atualização 10 novas coisas aí que foram acrescentadas Beleza? Que nem a bola A bola lá foi uma coisa que mudou né Então o Asimum e o Beto CC também foram coisas que mudaram Só que mudou demais mano Os caras virou alienígena Ele se transformou eles mesmo em alienígena Vocês estão entendendo como é que é? O meteoro aqui ele já tinha Mas ele abriu como se fosse um ovo E desse ovo saiu uma nave alienígena mano As pessoas já iam saber mais ou menos o que ia ser isso Ia sair uma alienígena de dentro ou uma nave alienígena né É que nem filme Os caras iam fazer uma coisa diferente Eu acho que esse fogo matava né galera Mas não mata Como você pode ver tá aí a nave bonitinha aí dentro Né Da hora E do mesmo jeito que tá aí galera Vai continuar aí ok Só o mapa que vai voltar ao normal E quando for voltar Voltar Ao normal né Aquele mapa de antigamente Eu quero tá gravando um vídeo aí No canal de notícias Trazendo pra vocês Ah galera Outra coisa também que mudou ó A rosquinha A rosquinha agora tem um olho mano Olha só isso aí A rosquinha gigante aí tem um olho agora Que estranho né galera Mudou bastante coisa até Vou ver se aqui mudou essa arma aqui também alguma coisa Eu acho que não Eu acho que eu já mostrei tudo que mudou né galera É o que eu tô achando Eu tô achando que eu já mostrei tudo Ou tem mais coisas aí que eu não mostrei ainda Vamos lá Aqui em cima não tem nada mais pra mostrar Aqui em cima não tem nada mais pra mostrar pra vocês Cadê? Deixa eu ver ali embaixo É ali é só É só o tema né Hoje aí tem alguma coisa mais interessante pra estar mostrando aqui pra vocês Mas eu acho que não tem mais nada não galera Não tem mais nada não Galera não se esquece mano Tá se inscrevendo no canal secundário aí Que é o canal de notícias Que eu vou sempre Acabo trazendo notícias aí do Roblox novidades Então é bom mano Então é muito bom você estar assistindo Nossa o jogo vai cair galera Quando acontece isso aqui ó Que a pessoa é que cada da nave O jogo sempre acaba caindo Tá vendo? Ah mas não foi não Cai não É porque bugou mesmo Porque bugou mesmo Será que eles aumentaram a velocidade galera? Não tá a mesma coisa né Ou a velocidade de rodar Sei lá Mudou alguma coisa nessa nave Depois que ela caiu Ah sei lá Tá a mesma coisa eu acho Então é isso galera Não se esquece mano O canal secundário sempre tem notícias novas lá Na mesma hora que o Roblox lança notícias Eu já gravo entendeu? Então mano Muitas das vezes vocês vão ver notícias Através do meu canal Sem mesmo ter consultado lá no Roblox Então é isso galera Vou deixando o vídeo por aqui Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Vamos rumo aos 200 mil inscritos É nóis Tamo junto e Falou Tchau 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 Tchau